O Núcleo de Geofiologia de Porto Alegre, que é esse órgão aqui, o objetivo do nosso é produção de veneno para a produção de soro antiofítico. A gente extrai veneno das serpentes aqui da região sul, do sul do Brasil, e encaminha para o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, que eles produzem o soro antiofítico. E também para pesquisa científica. Então, às vezes, pesquisadores de outras instituições pedem amostras de veneno e a gente, então, faz a extração e encaminha para pesquisadores, para diversas pesquisas. Então, sobre o procedimento em si, a gente colocou a serpente ali naquele tonel, ali onde tem gás carbônico. Para que isso? Para fazer uma sedação do animal. A sedação tem como objetivo o mais óbvio, nossa segurança, né? Porque trabalhar com o animal sedado é muito mais seguro, mas não menos importante, do ponto de vista do animal, para evitar o estresse do animal. Então, o animal sedado tem muito menos estresse. Se a gente fizesse com ele normal, assim, ele faz uma sedação, faz a extração, depois, em poucos minutos, ele já retorna, já acorda, né? Como a gente chama isso. Então, vamos aguardar alguns minutinhos aqui. Ainda está acordado. Essa é qual a serpente? Nós vamos extrair uma cruzeira. Ah, sim, a portuária dos alternados. Uma volta dos alternados. A narca dizem que não se não mata, aleja, né? A lexos são lêndas, né? Na verdade, ela tem o potencial, tem o potencial de matar, tem o potencial de dar uma lesão muito grave, de realmente alejar, né? Pode ser causar algum membro, tem que fazer uma mutuação, mas não é que se não tratar, vai acontecer isso. Não. Sim. Todo acidente tem que ser tratado com o seu âncico físico, aí o risco de ter qualquer complicação é pequeno. Se não tratar, não quer dizer que vai ter complicação, mas tem um risco muito alto de ter perda de algum membro e até mesmo a morte, né? Então, o negócio é... Então, a gente... Então, a gente... Então, a gente tem que ser tratado com o seu âncico físico. Vamos aguardar que demora um pouquinho para ela... Uhum. Já te perdi. Já tá. Essa é grande, então. O mesmo do apadinho, não dá para confiar. E ela acorda rápido. Alas dente, mano. Uhum. Bom, pessoal, aqui, então, só para mostrar para vocês... A presa, ela fica em volta nessa bainha, ela está embutida aqui, ó. Ali? Ó, aqui está... Bárbara, é só uma agulhinha. É a bainha. Já está saindo ver ela. A gente pressiona a glândula que fica aqui na região de trato da cabeça. A gente vai pressionando. Essa glândula tem um nome ou não tem? É a glândula de peçonha. Porque nessa situação tem nome de ânimo de duvenor, né? Que chama... Sim. Não tem que ver? Sai muito ou não? Um pouquinho. Depende. Às vezes sai muito. A anterior que a gente fez a orquestração sai bastante. Essa não está saindo muito. Sai um pouquinho ali, mas não... Ó, se vai fingar. A quantidade aqui é um pouquinho significa quanto? Algumas gotinhas. Por quê? Por que é um plástico? Qual é essa? É só uma cruzeira. Aqui eu não vou forçar muito mais para... Por que tem que ter esse plástico aí segurando? O plástico serve para pressionar a glândula de veneno e fazer o veneno sair. Agora aqui a gente faz uma limpeza, né? Aqui não sangrou nada, mas a gente sempre faz uma limpezinha para evitar alguma contaminação, alguma coisa. Mas a gente vai mostrar para você... A presa de novo, né? A espalha daqui é bem grande, né? A presa. Ó. Tá, doutor. O quanto tempo leva para ela formar de novo esse veneno aí? Tipo, agora... Ela está sempre produzindo. E agora ela já começa... Tipo, agora ela morre tudo. Isso aí, vamos supor que ela deu uma mordida. Daqui a uns 20 minutos, se ela morder, ela já tem veneno. Não, não é tão rápido a produção, mas menos uma mordida, ela não esgota o veneno. A mordida, ela não come uma quantinagem. É tipo saliva. Fica sempre... É, está sempre produzindo uma glândula, mas ela nunca gasta... É, está sempre produzindo uma glândula, mas ela não é. Obrigado.